Eu vi a senhora se manifestar no plenário e a senhora está revoltada. Boa tarde, pessoal. Eu sou moradora de Cláudio, né? Todo mundo já me conhece. Realmente, gente, eu fui convidada para participar. Fico um pouco revoltada porque eu acho que tem muita coisa mais importante, né? Para o prefeito se preocupar. Então, eu sou totalmente contra o projeto. E peço à população de Cláudio, gente, que venha participar das reuniões. A gente não é só eleger o vereador, não, gente. A gente tem que vir acompanhar, tá? E eu sou totalmente contra mesmo porque acrescentar mais cargos, mais despesas. E a gente tem muita coisa mais importante para se preocupar. Então, sou totalmente contra mesmo. Ano passado, esse projeto já esteve em pauta. Ele voltou agora novamente. O que a senhora acha dele ter, ano passado, um impacto de 800 mil e esse ano aumentou ainda mais? Uai, então quer dizer que piorou, né? Então, assim, eu não entendo muito de política não, viu, gente? Mas eu estou sendo convidada, estou vindo participar e convido a todos os moradores de Cláudio. A gente não pode aceitar isso. Não devemos concordar. Por quê? De 800 aumentou para 1.400, gente? E como que a gente vai pagar isso? Cláudio, tem muita coisa mais importante a se preocupar mesmo. Basta o prefeito aí visitar as instituições. Tem muita coisa que precisa ser melhorado. E eu sou contra mesmo. E espero que a população de Cláudio fica mais atenta e venha a pressionar que somos contra. Obrigada, viu? Obrigada a você.